Eficiência, menos ética, igual vazio. Uau. Uau. Isso é coisa de matemática. É. Eu tenho plena convicção. Depois nós vamos somar isso aqui pra ver o que que dá. Tenho certeza que é que fez isso. Mas é uma boa equação, Guedes. Tem, nossa. Tem plena convicção. Esse trem que me complicou, né? Equação. Não, eu teria te complicado se esse vazio fosse uma bolinha com um risquinho. Nossa, aí ia complicar, Guedes. Aí o Guerra ia lembrar dos seus tempos áureos, quando ele gostava tanto de matemática. Ia complicar, viu? Você ainda deu sorte que ele veio escrito com todas as letras. Eu ia virar aqui. Já que tá vazio, não vai entornar, né? É o Pai do Céu. Vamos lá. Vamos lá. Amós 1, 2 e 3. Fala assim, ó. É muito interessante aqui esse trecho de Amós. Ele diz, O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém falar, ouvi a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se ao cimo do carmelo. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo, porque trilharam a gileade com trilhos de ferro. Até que no texto é matemática, você viu? Por três, por quatro. Pois é, a inspiração veio de Amós. Pois é. Não, e o bom é que ele vai repetir essa expressão por três transgressões e por quatro mais vezes, porque ele cita isso pelo menos seis, sete vezes dentro desse texto. Então, ele vai realmente confirmar para cada uma das profecias. Nós não vamos ler o texto todo, mas você pode ler o capítulo primeiro e um pedaço do capítulo dois de Amós, o quanto essa expressão vai aparecer. Então, aliás, eu estou falador, né? Eu não quis falar nada, mas assim, né? Eu estou tentando introduzir. Animado, nosso Rogério. Eu nem passei. Está certo. As pessoas que falham moralmente não são capazes de conduzir ninguém a um lugar melhor. Quanto mais alto pretendemos subir, mais profundo deverá ser o desenvolvimento do nosso caráter. Quanto maior for a posição exterior, mais deverá ser o caráter, pois o caráter representa a nossa vida interior. Neste princípio do livro de Amós, Deus julga as nações e os líderes dessas nações, porque eles perderam o seu caráter, não agiram com ética e foram além daquilo que deveriam fazer. Vejamos cada um desses juízos e aprendamos com o erro desses líderes. Isso é muito profundo, né? Sim. E é interessante, Guerra, porque no primeiro momento, como eu estava comentando antes, no livro de Amós, ele faz e traz o juízo para as nações que estão ao redor de Israel e de Judá. Mas ele não se limita apenas a trazer juízo para as nações que estão ao redor. Ele também, depois, num outro momento, traz juízo sobre Judá e juízo sobre Israel. Hoje, nós vamos ficar com foco nessas nações ao redor de Israel. E é muito interessante, porque em cada uma delas, Deus levanta uma situação em que a nação ou a liderança dessas nações se levantaram e agiram de uma maneira em que não manifestaram a glória de Deus, ou o juízo de Deus, ou o amor de Deus, ou até mesmo a compaixão de Deus. Então, elas agiram baseados no seu próprio desejo e nos seus princípios, que muitas vezes, aí tem aquilo que você falou, a condição externa, nada mais, nada menos do que a condição interna que se mostra. Então, eles mostraram aquilo que eles eram por dentro, ou aquilo que tinha dentro deles, através das suas atitudes externas. Então, por que isso aconteceu? Porque eles não tiveram ética, e não se conduziram dentro de uma visão que deveria ser a visão ou a forma de agir que se espera de alguém que está à frente de um povo, ou exercendo uma liderança. E aí, o que o povo acaba fazendo? O povo acaba imitando o comportamento dos líderes, não é? E aí, nós temos essa situação onde o juízo vem, não somente sobre o líder, mas sobre as nações. E nós vamos ver, detalhadamente, o que é que Deus está reprovando, por um, por três, ou por quatro transgressões. Ou, não só por três, mas por quatro, ele não deixaria de trazer o juízo. Então, isso significa que a medida da transgressão, ou a medida da iniquidade, ou da falta de amor, de compaixão, e a falta de ética dessas nações, acabou excedendo o limite de Deus, ou, como a gente diz, entornando o caldo, não é? Com certeza. Porque excedeu a medida de Deus, e Deus, ele tem, mesmo quando ele traz juízo, e é muito bom a gente trazer isso à nossa memória, mesmo quando vem um juízo de Deus, o próprio juízo de Deus tem uma medida, e ele não ultrapassa essa medida. E quando alguém que está sendo um instrumento desse juízo ultrapassa essa medida, Deus vem e pune aquele que ultrapassou. Então, isso é muito importante a gente ver. Olha só, nós temos uma série de participações já, peço oração pela minha família, sou de Palmeira dos Índios, Alagoas. Alagoas, sim. Essa terra é boa. É um local que a gente ainda não tinha ouvido aqui, pelo menos eu não lembro. Peço oração, ok. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Nós vamos orar, sim. É, bacana, né? Temos aqui uma participação muito boa, a programação. Assisto sempre, Deus tem falado comigo, e estou muito grato. Nós também estamos muito gratos ao Senhor, né? Por isso. Peço oração pela minha família, é o Joaquim Carlos de Chagas, Minas Gerais. Ok, Carlos, obrigado. Vamos orar, sim. Oi, meu nome é Jaqueline, peço oração pelo meu casamento. Tenho passado por muita luta, sou de Belo Horizonte. Já pensei em desistir por causa da traição. Não sei mais o que fazer. Olha, Jaqueline, você que é aqui de Belo Horizonte, a Clínica da Alma está, assim, disponível como ministério, para poder auxiliar, ajudar, apoiar naquilo que é necessário para que você possa, sabe, dar uma volta por cima. Em primeiro lugar, na perspectiva, você com você mesmo e com Deus, né? E, consequentemente, o seu relacionamento, o seu casamento, né? Então, procure a Clínica da Alma. Estamos ali na Romanão Macedo, número 1324, ali na São Cristóvão, pertinho da Igreja da Lagoinha, bem próximo ali do Hospital Belo Horizonte, tá bom? E o ministério Clínica da Alma, embora é um ministério que esteja dentro da Igreja da Lagoinha, né? E somos membros da Igreja da Lagoinha, mas não quer dizer que nós só damos assistência a membros da igreja. O ministério está aberto. É um ministério que ele é uma ferramenta para qualquer pessoa, de qualquer denominação, ou mesmo se a pessoa não está inserida em nenhuma denominação cristã, evangélica, sua fé está estabelecida num outro credo, né? Nós não fazemos distinção e não queremos fazer distinção. Então, as pessoas vão ser bem recebidas e bem-vindas para serem ajudadas dentro daquilo que o Senhor tem nos capacitado a fazer na vida de todos aqueles que o Senhor tem levado até lá o ministério. Graças e paz, quero abençoar a vida de vocês. Ok, muito obrigado. Nós temos aqui uma pessoa que mandou uma fotinha que está nos assistindo e até uma fotinha que eu apareço. Ficou chique, bacana. Ok, obrigado pelo carinho. A faceta de azul, né? Azuzinho, rapaz, listrada ainda para cima. Programa, emissora abençoada, tem sido bênção na minha vida, tem sido a minha força. Sou Lucélia de Valença, no Rio de Janeiro. Tem 11 anos que o meu esposo não sai de casa. Não posso contar com ele para nada. Me orientem, por favor. Que Deus os abençoe. O que a gente pode orientá-lo assim? A distância e com pouca informação. Ele não tem saído de casa, mas... E qual é a condição que tem feito com que ele fique preso em casa, né? É, eu acho que... Será que é um pânico? Eu acho que está vinculado a isso mesmo. Uma depressão... É, DDD24, Valença. Não sai de casa, não posso contar. Não, só fala isso. Talvez esteja passando por um quadro depressivo, né? Pode ser. E não tenha conseguido mudar isso. Já que ele não consegue sair, mas pelo menos ele pode assistir o programa, né? Você pode aí conectar na emissora da Rede Super e pelo jeito que você tem assistido, né? Mandou a mensagem e que ele possa assistir, né? E se você quiser adicionar algumas informações a mais, vai ajudar aqui na nossa orientação, tá bom? Vamos lá? Olha, nós temos aqui o primeiro que é Damasco, Síria. Por que massacraram brutalmente Gileade sem justa causa? Que é um dos primeiros tópicos aqui que nós temos, né? Na questão do erro desses líderes, né? Foi em Damasco, na Síria. É, aí, Guerra, nós temos uma questão de opressão e massacre sem uma causa justificada, né? E não se fala, não se tem, pelo menos dentro do livro de Amós, não se tem uma definição, mas é muito claro que não havia uma justificativa e mesmo não tendo essa justificativa, houve um massacre na região de Gileade por causa da vontade. É quando a pessoa simplesmente tem vontade de chegar e acabar com o outro, e acabar com o lugar, e acaba sem uma justificativa. Então, é espalhar o terror, né? Derramar sangue inocente sem uma causa. É, é uma questão de perguntar por que você fez, eu fiz porque quis. Fiz porque quis. Fiz e pronto. Não há uma causa, mas fiz. E principalmente quando isso vem como um derramamento de sangue, né? E aí o peso realmente, o sangue derramado na terra, ele clama ao Senhor e o Senhor ouve isso. E nós ouvimos e aprendemos isso desde o princípio. Tá lá em Gênesis capítulo 4, né? O sangue derramado, ele clama da terra e Deus ouve o clamor do sangue na terra. E aí ele ouviu o clamor do sangue derramado em Gileade. E nós temos aqui a questão de Gaza. Porque aprisionou um povo livre e os vendeu como escravo. Ainda de aprisionar, ainda venderam o povo como escravo. Isso aí saiu totalmente da ética, saiu de tudo, de caráter, de tudo. Interessante, né? Eficiência, menos ética. Menos ética igual vazio. Vazio, com certeza. O resultado não é um resultado bom, não é nada que se agregue. Aí nós temos uma outra situação que a gente poderia até contextualizar, Guedes. Que é a questão de manter o povo em cativeiro. Sim, com certeza. Ou escravizar o povo. E além de escravizar o povo, vender o povo. Eu fico meio assim, diante de algumas coisas que a gente escuta, não é? Quando de repente a gente percebe claramente que o povo tem sido negociado como se fosse propriedade de alguém. Então, o povo que o Senhor morreu para que fosse verdadeiramente livre, não é? E o povo que é para ser livre, acaba sendo aprisionado e vendido. A gente vê algumas notícias que eu até me recuso às vezes a acreditar. Mas eu quero dizer que isso que aconteceu está muito próximo de receber o juízo de Deus. Porque assim como Deus trouxe juízo sobre Gaza, ele vai trazer juízo sobre essa liderança que negocia com as almas do povo livre. E traz o povo escravo. Então, essa é uma palavra muito dura, mas uma palavra muito necessária para muita gente no contexto que a gente tem vivido de igreja. Porque infelizmente estão brincando de liderança. Com certeza. Não é? Olha, nós temos a participação aqui de DDD91. Não sei se 91 é Manaus. É lá em cima, Rogério. É Maranhão. Não, é Manaus. Oi, que bênção estar com vocês, ligados nas suas mensagens. Para quem não se identifica, mas obrigado. E de tão longe está nos assistindo, para nós é motivo de muita alegria. Temos aqui uma outra participação. Bom dia. Preciso muito que os senhores respondam essa pergunta. DDD67 de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Leandro de Dourados. Gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Rogerinho. Cristo nos libertou da maldição da lei. Ok. Os pastores falam de não pagarmos... Os pastores falam... Ah, se não pagarmos o dízimo, vamos colher maldição e ficarmos... Inferno. Será que Deus amaldiçoou alguém por causa do dinheiro? Eu não sei quando você falou que os pastores... Nós não falamos isso. Talvez você tenha visto pastores falando. Eu creio que é isso. E aí você quer saber sobre essa questão. Olha, é muito claro quando Paulo diz... Que Jesus se fez maldito por nós quando ele foi pregado no madeiro. Então está lá de uma maneira muito clara no livro de Gálatas. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas. E ele se fez maldito porque maldito é todo aquele que foi pregado no madeiro. E ele cumpriu também toda maldição da lei. Então tudo aquilo que foi consequência do pecado. E toda maldição ela é uma consequência do pecado. Ela foi vencida através de Cristo Jesus. Porque ele não venceu apenas o pecado como ele venceu também a morte. E venceu também tudo aquilo. E passou por causa disso ter o direito e fez que tudo que era consequência do pecado pudesse ser desfeito. Nós ainda não vivemos plenamente tudo. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos viver de uma maneira plena com ele. Agora, essa questão do dízimo, não há uma maldição específica na lei a respeito do dízimo. Até porque o Senhor fala que o dízimo é dele. Então nós não pagamos, nós só devolvemos aquilo que já é dele. Quando nós retemos o dízimo, nós vamos viver as consequências de reter aquilo que é do Senhor. Então, agora, há uma bênção quando nós entregamos. E aí, quando nós olhamos lá em Malaquias, no capítulo 3 principalmente, nós vamos falar da bênção do Senhor que vem quando nós entregamos o dízimo. A questão da entrega é muito mais uma questão de honrar o Senhor. E quando nós honramos o Senhor, aí nós temos as bênçãos decorrentes, não só da obediência, mas também da honra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.